Música O café da manhã foi reforçado, afinal o domingo prometia. Com a energia garantida, a hora de aprender mais sobre o meio ambiente. O engenheiro agrônomo José Carlos Perdigão, presidente da ONG Jaguatibaia, ensinou a todos de uma maneira muito simples que se não preservarmos a mata e plantarmos mais e mais árvores, não teremos reserva de água. Qual a importância das florestas, das matas no ciclo da água? Então a gente mostra que a água precisa infiltrar no solo e ela só infiltra na época da chuva onde tem mata. Se infiltrou, ela fica armazenadinha no que a gente chama de caixa d'água da natureza. Tecnicamente é o lençol freático. E na época que não chove como agora, nós estamos em junho, não tem uma nuvem no céu. A água que existe no rio Atibaia, que abastece, que garante a vida na região, vem dessa caixa d'água da natureza. Então a gente entendendo a importância de preservação das matas, aí vem esse estímulo que precisamos plantar. Por que é importante a gente plantar árvores? Não vai faltar água. Sempre a gente tem que, para economizar água e para a água também ficar mais, a gente tem que plantar uma plantinha para ficar mais água. Em seguida, as crianças do Centro Vedruna de Campinas e do projeto União Bom Retiro de Sumaré aprenderam com o Rafael Moya, presidente do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental de Campinas e pesquisador do Observatório de Gestão Pública do Trabalhador, como fazer uma composteira caseira. Aí eles adoraram. Viram como é simples mudar hábitos em prol do meio ambiente. As minhocas, então, foram uma atração a mais diante de tantas descobertas. Eu não sabia que dava para fazer isso com a caixa, com as coisas que dá para pegar, tipo, minhoca no jardim que tem na frente da casa. Mesmo que eu moro em apartamento, dá para fazer. Para mim, eu nunca tive ouvido falar desse projeto, mas eu gostei demais. É bem inteligente. Simples. É simples, dá para fazer em casa, não fica com cheiro forte. É bom para a natureza, cheiro de adubo. Na casa tem bastante árvore, eu acho que eu vou fazer isso. A ideia é mostrar um pouco para eles que começar um processo de sustentabilidade no seu dia a dia não é nem um bicho de sete cabeças, que eles poderiam fazer. E eu acho que agora, eles animados, podem convencer os pais, né, que a composteira é o que pode ter dentro de casa, que não fica cheiro, e eles vão estar cumprindo uma função ambiental bem legal. Pois bem, muita aventura ainda os aguardava pela frente. A caminhada ecológica do Observatório de Gestão Pública do Trabalhador para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, foi realizada no CEFOL, o Centro de Formação e Lazer do Sindicato dos Químicos Unificados, onde se encontram áreas de preservação permanente da Mata Atlântica. Os obstáculos para essa turminha eram, na verdade, pura diversão. Eles passaram por pedras escorregadias, galhos, córregos e tiveram de se equilibrar nas cordas. Trilha achou difícil? Não, até que foi fácil. Com as cordas ajudando ainda, foi mais fácil ainda. Foi muito legal, foi uma aventura. Esse é o melhor dia do mundo, porque a gente foi na trilha. Foi difícil a trilha? Foi, mas foi legal. Lá no alto, a recompensa. As crianças receberam mudas de plantas nativas para ajudar no reflorestamento da área de topo. Primeira árvore? Sim. Está sendo muito importante, por causa que já está acabando a água e plantando árvores vai melhorar muito. Foi uma experiência muito boa vir com os amigos, vir com o pessoal do Projeto União. Acho que eu gostei muito de vir. A gente fez um reflorestamento só com mudas da Mata Atlântica, né? Para preservar as matas ciliares, preservar as nascentes. Foram plantadas hoje, mudas como Copaíba, Aroeira, Pimenteira, Ipê Branco, Ipê Amarelo, Aldrago. Eu, pela primeira vez, plantei uma árvore. O que você achou? Muito legal. Fiquei sabendo que vocês colocaram até nome nessa árvore. Aham. Qual é a nome dela? Magrela. Minha primeira vez que eu planto, nunca me plantei uma planta. Foi divertido sujar um pouco a mão. Qual que é a mensagem? Cuidar do meio ambiente, porque ele é muito importante para nós. Isso enriquece, porque também põe a mão na massa, aprende, né? Fazendo. Sim, a criança fazendo isso, primeiro é um aprendizado para o conhecimento dela e o outro para ela poder passar para frente também. Que ela veio, porque tem outros na instituição, ela vai poder compartilhar o que ela aprendeu aqui. E depois de tanto esforço, de mais equilíbrio ainda na descida, hora do cachorro quente. Um dia de descobertas, aprendizado e muita diversão para essa garotada. Hoje eles tiveram a oportunidade de conhecer que existe um mundo e isso é importante para a nossa vida. E eu acho que eles tocando, eles plantando, foi um caminho, acho que é nessa fase que a gente tem que despertar essa consciência neles. Tem que preservar a natureza, o meio ambiente, não deixar sujo. Eu aprendi que preservar a natureza é sempre bom. Para ficar de recordação, fotos e mais fotos. Viva o meio ambiente! Viva o meio ambiente! Viva o meio ambiente! Viva o meio ambiente! Obrigado.